Fui hoje surpreendido com a informação oficialmente confirmada pelo Gabinete de Imprensa da Procuradoria Geral da República de que já foi ou irá ser instaurado um processo de crime contra mim. A dignidade das funções de Primeiro-Ministro não é compatível com qualquer suspeição sobre a sua integridade, a sua boa conduta e menos ainda com a suspeita prática de qualquer ato criminal. Por isso, nesta circunstância, obviamente, apresentei a minha demissão, a sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Optei pela dissolução da Assembleia da República e a marcação de eleições em 10 de março de 2024. A garantia da indispensável estabilidade económica e social que é dada pela prévia votação do Orçamento de Estado para 2024, antes mesmo de ser formalizada a exoneração do atual Primeiro-Ministro em inícios de dezembro. Devolvendo assim a palavra ao povo, sem dramatizações nem temores. É essa a força da democracia, não ter medo do povo. O mais depressa possível antes das legislativas nacionais, como é óbvio, e indicações possíveis, a mais razoável seria 4 de fevereiro. O governo do PS pode agarrar-se ao poder, pode durar meses, pode até durar anos, mas o governo do PS está completamente esgotado, está politicamente morto e fomos nós que o declaramos, com a moção de censura que apresentamos. A nossa política é uma paixão maior do que qualquer circunstância, é uma forma de impaciência, é uma vontade que ninguém pode domar. Os nossos 24 anos, estas 13 convenções, esta sala cheia, são só o começo do Bloco de Esquerda. Nós somos um partido ambicioso, que não se resigna perante as dificuldades e que tem consciência dos problemas e das dificuldades que ainda se vive em Portugal, daquilo que nós ainda não conseguimos resolver. O lema da nossa candidatura é Portugal inteiro e não é por acaso. Nego categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro, foi uma telefonema de exoneração. Eu exonerei Frederico Pinheiro, portanto, nego categoricamente que tenha ameaçado Frederico Pinheiro, mas afirmo que fui ameaçado por Frederico Pinheiro e não foi pouco, Sr. Deputado. E pode ter a certeza que se havia alguém muito, 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 mesmo muito exaltado, naquele telefonema não era seguramente eu. Foram desencadeados, a pedido do Ministério das Infraestruturas, diversos meios do Estado para recuperar o computador que eu utilizava como instrumento de trabalho, alegadamente devido à informação classificada que estava no computador. Em primeiro lugar, quero afirmar perante as senhoras e os senhores deputados desta comissão que eu não roubei nem furtei computador algum. A solução com mais vantagem para um hub intercontinental é o aeroporto Humberto Delgado com o campo de tiro de Alcochete até abrir um campo de tiro de Alcochete único. A primeira vez que se falou no aeroporto na possibilidade de ir para Alcochete, na altura foram feitos alguns estudos até em termos de ruído e tudo e à distância que o aeroporto está já não causa um impacto negativo aqui nesta zona toda abrangente, portanto queremos que não vai ter nenhum impacto negativo, vai só ter impactos positivos. Está fora de contexto, porque nós temos aqui um ecossistema que é muito sensível e que senão deve desperdiçar porque é nosso e a aviação vai dar cabo disso tudo. Acho que é capaz de mexer em muita área, em umas áreas boas, em outras áreas mais. É capaz de ser bom. Eu não conheço bem a política portuguesa, mas eu sei que aqui tem um linguajar muito próximo do linguajar que foi utilizado no Brasil pela extrema direita, que eu diria que direito ideológico não tem nada, tinha muito de fascismo mesmo. Posso imaginar meu pai coruja ao me ver hoje aqui, se bem que caso fosse possível nos encontrarmos neste salão, eu estaria na assistência e ele cá no meu posto a receber o prêmio que é hoje, com muito mais propriedade. É uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Digo isso porque esse prêmio deveria ter sido entregue em 2019 e não foi. Portugal acolhe-vos de braços abertos por cinco inesquecíveis dias. Aqui onde a terra se acaba e o mar começa. Lisboa tem cheiro de flores e do mar. Menos e meninas, somos amados como somos, sem maquillagem. Entendem isso? Todos, todos, todos. Em igreja há lugar para todos. Padre, mas eu sou um desgraçado, sou uma desgraçada. Há lugar para mim? Há lugar para todos. Todos juntos, cada um em sua língua. Cada um em sua língua, repita comigo, todos, todos, todos. Não se ouve, outra vez. Todos, todos, todos. E essa é a igreja, a madre de todos. Há lugar para todos. Obtivemos 512 testemunhos validados de vítimas de abuso sexual enquanto crianças e por membros da Igreja Católica. Estes testemunhos permitem chegar a uma rede de vítimas muito mais extensa, calculada num número mínimo, absolutamente mínimo, de 4.815 vítimas. Sinalizámos às estruturas eclesiásticas 45 situações e à PGR e PJ 16 situações. Tomámos bem conta dos recados da Comissão Independente. Tomámos bem conta da gravidade. Não é porque isto fosse uma coisa calamitosa, especificamente da Igreja, como acabámos de ouvir, mas é que para nós, como já disse, é particularmente importante não permitir isto. Nenhum secretário de Estado, nem ninguém, tem poder para marcar consultas, como é óbvio, nem para influenciar ou violar quer a consciência, quer a autonomia de qualquer médico. Já falou com o seu filho, entretanto, agora que se sabe, na altura não sabia, agora já se sabe, o senhor tinha dito que esperava que o seu filho não tivesse falado. Lá não sou eu, quem tem de falar e há 4 anos e meio não sou eu. Mas já falou, senhor presidente. Pois, eu não tenho de falar, quem tem de falar é que tem de falar. As necessidades da habitação estão a tornar-se cada vez mais óbvias, porque há cada vez mais gente que não consegue pagar rendas, que não consegue ter um acesso ou ter sequer, muitas vezes, o sentimento de segurança que uma casa inspira. Isso é uma manifestação espontânea para mostrar que estas medidas completamente desproporcionais, que não consultaram absolutamente ninguém, não matam só o alojamento local, matam o turismo. No movimento referente pela habitação, lutamos para que o turismo seja feito de uma forma equilibrada e não ocupe todo o espaço destinado. Neste caso, que tinha sido destinado inicialmente à habitação, está neste momento a ocupar um espaço que não lhe é devido. Os juros aumentam, as prestações aumentam, os salários continuam estagnados e, nessa medida, é preciso romper o ciclo. É preciso que o governo imponha que nenhuma família paga mais 35% dos seus rendimentos sobre a sua prestação da casa. É preciso tabular e fixar o valor das rendas a nível nacional. O povo merece o SQMS! Os médicos querem estar no Serviço Nacional de Saúde. Isto só não acontece e estamos na situação em que estamos porque o governo, até agora, ainda assim não quis. E voltamos ao mesmo. Palavras não chegam. Precisamos dos documentos concretos para conseguirmos chegar a um bom porto. Toda a gente pergunta quantos professores, eventualmente com as famílias, quantas pessoas desfilaram hoje nesta manifestação. Há acordo em avançar dois e três para esta luta no Porto, em Lisboa, do Norte e do Sul, todos unidos e convergentes, numa só voz, a exigirem a resolução dos problemas dos professores? Sim! Num ano em que temos crescimento económico, num ano em que temos uma receita fiscal extra de mais de 2 mil milhões de euros, é uma perdida perdida não investir a sério na escola pública e nos todos os seus profissionais. Porque senão podemos continuar a ter milhares de alunos sem professor a uma ou mais disciplinas. É inaceitável ter professores com uma disparidade enorme entre o que acontece do continente e os arquipelgos. Ou seja, os colegas dos arquipelgos vivem, tendo serviço, não têm instrumento da carreira e por isso nós queremos essa equidade e queremos também um aumento mínimo para todos de 120 euros para compensar a inflação dos últimos anos. O que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL Estou encantado de poder representar uma das seleções com maior talento do mundo. Todos nós vimos as imagens na televisão. Aquilo que o meu colega, o ministro turco, me transmitiu foi que a realidade é pior do que aquilo que se vê na televisão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I reiterate my utter condemnation of the abhorrent acts of terror perpetrated by Hamas on 7 October And repeat my call for the immediate, unconditional and safe release of hostages held in Gaza. I'm deeply concerned about clear violations of international humanitarian law that we are witnessing. Let me be clear. No party to an armed conflict is above international humanitarian law. O BIMAIO O BIMAIO O BIMAIO O BIMAIO O BIMAIO E aí Música Bom Natal, 2023, e depois ainda em 2026, cá nos reintercontaríamos. Não, não, 2026 tem direito ao ano todo, mesmo que não há mais vida para além da presença da República. Música